Conheci uma mina no morro E de quebra quis me envolver Eu que era do bagulho todo E a parte que estragou pra ver Mexeu com o coração Nem respirava não Me apaixonei nessa louca Como que eu explico agora pros caras da boca? Deixei levar pelo momento Eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi o CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Qual foi o CJ, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixono eu Apaixoto eu Apaixoto eu Conheci uma mina morta, de quebra que se envolvi Eu que era do bagulho todo, e a parte que se paga pra ver Mexeu com o coração, nem inspirava não Me apaixonei nessa louca, como que eu explico agora pros caras da boca Deixa eu levar pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi, seja tal, o que é que aconteceu? Fiquei amado quando essa mina nasceu Apaixono eu Qual foi, seja tal, o que é que aconteceu? Fiquei amado quando essa mina nasceu Apaixono eu 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 O que foi, seja tal, o que é que aconteceu? Apaixono eu Apaixono eu Obrigado.